Estou aqui para cumprir um desafio lançado pelo meu irmão Anderson. O texto que eu vou trazer para vocês está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13, diz assim. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o amor. Paulo fala sobre três sentimentos que devem permanecer dentro de nós, dentro de nós, que são essenciais para a nossa caminhada cristã. Ele começa dizendo sobre a fé. Por que a fé vem primeiro? Porque a fé é aquilo que faz o homem mover. Tira o homem de uma situação estática, muitas vezes acomodada, e faz ele a realizar algo. Um exemplo da palavra nós vemos Abraão. Quando Deus chama Abraão pela fé, ele deixou ali sua casa e foi para um lugar que Deus ainda ia mostrar, pela fé. Pela fé, Noé construiu uma arca. Era um homem que trabalhava na agricultura, vinhateiro, e foi construir uma arca pela fé. Pela fé, também nós vemos Moisés, estava no palácio de Faraó, deixou ali a regalia do palácio e foi sofrer com o povo de Deus, porque ele tinha fé. Então, a fé, ela é a fé salvadora, que tira o homem da situação de pecado, de onde ele está, e faz ele tomar uma atitude diferente. E depois da fé, ele fala sobre a esperança. Porque quando nós tomamos a decisão de caminhar pela fé, de realizar algo, muitas coisas vêm contra nós, para desanimar, lutas, situações que se levantam para nós pararmos na caminhada. É nesse momento que ele fala da esperança. Nós precisamos manter a esperança viva, porque é a esperança que vai nos manter de pé. É a esperança que vai nos mantermos firmes na caminhada. Por quê? Porque a esperança do servo de Deus, a esperança do cristão, não é nesta vida. Não é nas coisas que estão à nossa volta. Não é no político. Não é na riqueza. Mas a nossa esperança é a esperança da glória. É a esperança do por vir. Por isso nós não desanimamos. Por isso nós não paramos. Porque sabemos que o nosso prêmio, ele está por vir. Há um peso de glória excelente. As aflições, ela não pode se comparar. Então a nossa esperança é a glória do Senhor. E depois ele fala também do amor. Ele fala assim, a fé é a esperança e o amor, que é o maior deste. Por que ele é o maior? Por que ele é o mais importante? Porque é o amor que dá sentido a tudo. Tudo para o cristão, para o servo, ele tem que ser feito por amor. Quando você prega uma palavra, quando você anuncia uma palavra, você evangeliza. Não é porque você quer se mostrar, porque você quer ser uma pessoa importante. É porque você ama. Você ama o necessitado. Quando você realiza o amor, eu tenho uma esperança que Jesus vai voltar. Porque eu amo a Jesus. Não porque eu tenho medo. Eu deixei o mundo. Não é porque eu tenho medo que vai acontecer no mundo. É porque eu amo ao Senhor. Então, as coisas, para o cristão, ela tem sentido quando ela é feita por amor. Porque o próprio Paulo fala isso. Se não tiver amor, não tem sentido. Você pode ter dons, você pode falar em línguas, você pode profetizar, mas sem amor, de que valeria? Seria como um sino que tine. Por que um sino que tine? Um sino é o quê? Um objeto grande que faz um som alto. Todos podem ouvir, mas se você observar, dentro do sino ele é vazio. Um cristão que prega, carrega a Bíblia, diz que é crente, mas que não tem amor, é um ser humano vazio. É um sino que tine. O Senhor olha para ele e vê ele como um sino que tine, uma pessoa completamente vazia. E o interessante, desses três sentimentos que estão aqui, da fé, esperança e o amor, porque os três, eles apontam para a trindade. Eles, profeticamente, falam do Espírito Santo, do Deus Pai e do Deus Filho. Sendo que o primeiro que é a fé, fala do Espírito Santo. Por quê? Porque se nós observarmos na palavra, quando Paulo fala sobre os dons espirituais, ele fala assim, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito, a fé. Então, a fé é um dom espiritual. E também quando ele fala aos Colossenses sobre os frutos do Espírito, mais uma vez ele cita a fé. Então, a fé nada mais é uma operação do Espírito Santo. O homem tem fé quando ele é cheio do Espírito Santo. Então, não há fé sem o Espírito Santo. A fé é uma operação do Espírito Santo dentro do homem. E depois ele fala da esperança. A esperança, ela nos fala de Jesus. Porque o próprio Paulo diz assim, Cristo em vós, esperança da glória. Então, Jesus é a nossa esperança. Isaías, quando vai falar a respeito de Jesus, ele diz assim, um povo que andava em trevas viu uma grande luz. O que é uma luz em meio às trevas? É uma esperança. Quando o homem está em trevas, que esperança? O que ele está vendo? Ele não está vendo nada. Mas quando rai é uma luz, é uma esperança. Jesus é esta luz, esta é a esperança. E sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Porque o menino nasceu. Então, ele é a esperança. Jesus é a nossa esperança. Se nós observarmos no Velho Testamento, a última palavra do Velho Testamento é maldição. Por quê? O homem lhe tinha afastado de Deus. Afastou da lei, afastou de tudo aquilo que Deus tinha ensinado. E o que estava reservado para o homem é isso, era a maldição do pecado. Mas se nós observarmos no primeiro versículo do Novo Testamento, começa falando da genealogia de Jesus. Livro da geração de Jesus, filho de Davi. Então, Jesus veio trazer esperança ao homem. É o homem que estava na maldição e Jesus nasceu para dar esperança ao homem. Jesus morreu para trazer esperança ao homem. Jesus é a nossa esperança. E depois diz assim, o maior é o amor. Porque Deus é o amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou o mundo inteiro. Não há amor como esse. Não há amor como o amor de Deus. um amor insondável, um amor inigualável. A própria diz assim, amou de tal maneira. Não há como explicar. Ele não diz assim, amou como um filho ama o pai, ou como o pai ama o filho, ou como a mãe. Não, ele diz assim, amou de tal maneira. Não há como explicar, comparar este amor, que é o maior de todos. É o maior dos sentimentos. É o que Deus tem para nós. E é o que nós devemos ter dentro de nós. É a fé, que é o Espírito Santo, a esperança, que é Jesus, e o amor de Deus. Todo crente, todo cristão, ele tem que ter isso. É importante para nós, para a nossa caminhada, para a nossa vida. Amém? Estou aqui cumprindo o meu desafio e queria lançar agora o desafio para o meu primo, Juvan, lá de Ribeirão Preto. Lança a palavra. Para a nossa caminhada. Para a nossa caminhada. Para a nossa caminhada. Obrigado.